Gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu peguei a parte aqui de fora, aqui da minha casa, até achei essas rasteiras aqui dessa planta, que não sei o que é. Veio do vizinho e tá aqui, mas deixei de cenário, olha só a claridade, tá de dia. Deve ser o que agora? Deve ser meio-dia. Estamos aí no sábado, eu estou em casa, como já disse, hoje também não é dia de trabalho. Geralmente eu trabalho em escola e estar em casa. Então o título do vídeo hoje é Não tenha medo das recaídas. Eu vejo muita gente falando aqui nos comentários que teve recaída, que retornou, que ficou três dias, que ficou uma semana, até três meses sem fumar e teve recaída. E tem medo de tentar parar novamente, justamente por cair de novo na tentação, retornar a fumar. Mas não tenha medo, eu já disse em vários vídeos aqui, vou repetir, eu até ter essa parada minha já de três anos, eu passei por duas recaídas. Já tentei outras duas vezes, uma eu fiquei nove meses sem fumar e a outra eu fiquei um mês e retornei. Tive medo, como vocês, até desde a última vez que eu tentei parar, foi em 2015, se eu não me engano, que eu fiquei um mês só. E aí eu comecei a me preparar. Eu vi que sim, que estava me fazendo mal, que eu queria realmente parar de fumar. Mas eu tinha medo de comprar os adesivos, gastar o meu dinheiro com aquilo e não conseguir parar, né? E voltar novamente, ficar um tempo e retornar. Então foi onde eu tomei a decisão de dar um espaço de tempo e ir me preparando, tanto na minha alimentação que o meu maior medo era de engordar, né? Porque nas outras tentativas eu havia engordado, o que, uns 15 quilos mais ou menos, de 13 a 15 quilos. Então eu estava com aquele medo, aquele receio, porque a gente fica ansioso mesmo, sabe? Não é nem tanto por comer, mas a gente engorda mesmo. Não sei o que acontece nesse período em que realmente a gente engorda. Então eu decidi me preparar antes, fazendo atividade física e a reeducação alimentar. Foi o que me ajudou. Eu emagreci uma boa quantidade, né? Uns 10 quilos mais ou menos, eu emagreci pra depois parar. Aí foi quando eu tentei parar, que foi em 2017, e eu engordei novamente os 10 quilos que eu havia perdido. Mas foi gratificante, porque eu perdi o peso primeiro, eu me preparei primeiro, né? Tomei aquela decisão que era aquilo que eu queria pra mim, pra minha vida, pra ser em mim. Porque muitas vezes eu pensava nos outros, fazia pelos outros, né? Ah, porque meu marido quer que eu pare, meu filho também, briga comigo o tempo todo, porque eu tô fumando. Às vezes a gente deixa de sair, de fazer as coisas. Mas depois eu pensei, eu vou pensar em mim, na minha saúde. Eu vi que eu não tava bem, que eu já tava tossindo muito, sabe? Tava fumando duas cartelas por dia, né? Cigarros, quer dizer, 40 cigarros. Mas ao mesmo dia, não imaginava na ideia de ficar sem cigarro. Então eu me preparei, né? E sem medo da recaída, porque eu disse, não tenha medo. Vai acontecer esse recaí, levante de novo e tente novamente, porque uma hora você vai conseguir sim. Eu já estou aqui, como muitos perguntam, vem em outros vídeos. Eu já estou há três anos, né? Agora em janeiro, com esses três anos que eu não fumo mais. Tô feliz. Minha vida mudou, minha rotina é outra. E isso aí, eu, pra você do outro lado que tá aí na tentativa de parar de fumar, não desista, pare, tá? Volta aqui nos comentários. Tem muita gente que ajuda uns aos outros, né? Tem muitas meninas aqui que já parou de fumar, que tá junto comigo aí nessa trajetória já há um bom tempo. Outras que tiveram recaída, mas que vai tentar novamente. Então assim, tô torcendo por vocês. E o incentivo que eu posso dar é que é com esses vídeos, com as mensagens diretas. Mas assim, medo, não tenha medo, tá? Joga esse medo pra bem longe e não desista. Tentar nunca é tarde demais. Independente da idade, né? Que tem gente jovem, porque pra começar a fumar é horrível o cigarro, né? É horrível. Mas pra deixar ele é uma tentação. Começar é fácil, parar é realmente difícil, mas não é impossível. Eu tô aqui, né? Como muitas outras pessoas aqui no comentário também, que já deixaram de parar de fumar. Então é isso, gente. Não desista e não tenha medo das recaídas. Por hoje é só o vídeo pequenininho. Então um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!